Oi, 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 gente boa, tudo bem, gente? Como é que vocês estão, gente? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bastidores Flu da Essência. Gente, eu já começo mostrando aqui a vocês o nosso aparador aqui que fica aqui na vitrine, certo? Que eu tô querendo fazer algumas mudanças aqui na vitrine, gente, tá? Então já começa assim, gente, já começo aqui mostrando a vocês o vídeo de hoje. Vai ser a mudança aqui na vitrine, que já passou o dia dos namorados, a gente quer tirar os kits, né? Tirar os kits que ficaram, deixar eles reservados, guardadinho ali e colocar aqui produtos, tá, gente? Eu tô vendo ainda o que é que eu vou colocar. Eu tô pensando em colocar as caixas de sabonete da Natura com alguns produtos, tá, gente? Tô querendo colocar, tá certo? É isso que eu quero fazer. Aqui eu irei tirar com certeza essa pelúcia, vou tirar, e irei colocar aqui alguns kits, né? Entendeu? Eu vou mudar esses kits aqui, colocar novos kits, tá certo? Aí esse sim, continuará com kits, ele vai continuar com kits. E já o aparador, eu irei tirar todos os kits que tem aqui, que são os divisor, e colocar produtos, tá? Vou aproveitar e fazer essa mudança hoje, pra poder a gente tá divulgando aí os nossos produtos, né? E antes de tudo, gente, eu gostaria de agradecer, agradecer de coração aí, o carinho de todos vocês que estão aí, muitos estão orando aí por Fabi pela recuperação dela, tá? E a gente ficou muito feliz com o carinho de todos vocês aí, tá? Quem assistiu o meu vídeo anterior sabe aí que Fabi testou positivo pra Covid, mas graças a Deus, Deus é tão bom, tão maravilhoso que ela tá com um sintoma leve. Tem hora que fica um sintoma mais, né, mais um pouquinho chato, um sintoma chato, né? Porque a gente sabe que essa doença não é fácil, mas a gente, com fé em Deus, se Deus quiser, iremos atravessar, iremos vencer essa batalha, né? Se Deus quiser, né? E com a ajuda de vocês aí, com a força, com a oração de vocês aí, é que tudo se torna mais fácil, né? Porque Deus é maravilhoso, né? Deus, Ele ouve a gente, da onde a gente estiver. Deus, Ele sente o nosso coração e sabe que vocês têm um carinho muito grande aí pela nossa família e eu fico muito feliz e muito grato a cada um de vocês, tá bom, gente? Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá? Então, bora pro vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto